Fazer Gaslighting com alguém significa manipular uma pessoa para questionar sua própria sanidade. Isso é visto em relacionamentos abusivos e mesmo depois que o relacionamento termina os efeitos do gaslighting ainda podem progredir. Consequentemente, é importante identificar essa relação o mais rápido possível. Livre-se dos manipuladores de sua vida e mantenha-os longe do contato por pelo menos um ano, ou mesmo permanentemente. Gaslighting é uma forma de abuso emocional que dá ao agressor o poder de fazer a vítima questionar suas próprias ideias. Aqui estão 10 sinais para ajudá-lo a identificar se você está sendo prejudicado em um relacionamento abusivo. Número 1. Usando seus medos. Pessoas abusivas costumam ser charmosas para extrair informações de você e usá-las contra você mais tarde. Eles observam suas vulnerabilidades, especialmente por este motivo o agressor vai querer se sentir melhor do que você e certificar-se de que você pensa assim também. Por exemplo, se você tem inseguranças de peso o agressor vai zombar do seu peso e constantemente apontar as pessoas que são mais magras do que você. Número 2. Conhecendo você. Muitos abusadores pensam e agem como se soubessem tudo sobre você, tudo sobre seus pensamentos. Se você tentar reivindicar o contrário eles vão presumir que você está mentindo. Eles podem até tentar convencê-lo de que você está mentindo para si mesmo. Número 3. Mudanças normais. Este é um dos sinais mais óbvios de gaslighting. Se alguém tentar te dizer que algo é normal quando você acha que está errado, você precisa sair desse relacionamento. Por exemplo, se você não quer dar o próximo passo em um relacionamento mas seu parceiro o chama de puritano, em vez de aceitar seus níveis de conforto, você deve tomar cuidado. Tenha em mente que abusadores não existem apenas em relacionamentos românticos mas também nas relações profissionais. Número 4. Questionando sua sanidade. Uma pessoa está abusando de você e ainda assim você é o único louco. É basicamente assim que acontece na mente de um agressor. Quando um agressor não consegue o que quer, mesmo por meio de manipulação eles podem se tornar mais intensos ao questionar a sua sanidade. Você provavelmente será chamado de paranoico hormonal ou excessivamente sensível. Número 5. Fazendo você duvidar de si mesmo. Quando alguém diz algo repetidamente, você acaba acreditando nisso por causa da exposição frequente a esses comentários. Você se pegará questionando seu próprio julgamento e pode, eventualmente, desistir completamente e deixar a outra pessoa pensar por você. Número 6. Esquecendo. Um agressor tende a ter memória seletiva onde eles podem negar ter dito qualquer coisa que te chateou se você tentar confrontá-los sobre isso. Por exemplo, eles podem ter feito uma promessa que nunca foi cumprida, em seguida, alegado que a promessa nunca foi feita. Número 7. Fazendo você mentir. Você geralmente não costuma mentir mas essa pessoa pode fazer você mentir às vezes para evitar qualquer abuso verbal e ou físico que possa ocorrer. Esta mentira é motivada pelo estresse causado pelo agressor. Número 8. Fazendo você ficar em silêncio. É inato para os humanos quererem compartilhar suas experiências mas estar com um agressor pode redirecionar essa natureza. Você pode evitar ou parar de falar com o agressor e pode até parar de falar sobre você e suas experiências para todos em geral com base no hábito e no trauma causado pelo agressor. Número 9. Fazendo você questionar sua sanidade. Táticas manipulativas podem mudar a maneira como as pessoas pensam drasticamente. Quando você está constantemente tentando terminar uma discussão com um agressor pode se tornar fácil apenas concordar com o que a pessoa está dizendo mas isso muda lentamente a maneira como você pensa. Você finalmente começa a acreditar no agressor quando ele diz que você está errado e deve se desculpar. Número 10. Te deixando deprimido. Ser desgastado por um agressor pode facilmente deixar qualquer um deprimido. Ser pressionado a questionar a si mesmo e sua sanidade pode se tornar cansativo com o tempo e, eventualmente, levar a um sentimento de desespero pior de todos porque você acha que tem problemas como paranoia e perda de memória. É provável que procure um tratamento para depressão e os problemas mentais, em vez do problema em si, que é o abusador. Agora que você conhece alguns dos sinais de Gaslight, você acha que já foi manipulado antes? Se sim, então como você saiu desse relacionamento? Fique à vontade para contar sua história nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de seguir nossas outras redes sociais para mais conteúdo de psicologia e não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir e tenha um dia maravilhoso.